E aí Saí do banhinho agorinha, agorinha, agorinha E estamos aqui na TVSC Toda tarde a gente está aqui com você, com o senhor e com a senhora Ao vivo e depois tem as reapresentações desta bagacinha aqui Tá bom? Joia? Boa? Bacana? Ó, hoje a gente tem uma notícia triste Da morte de um delegado de polícia Na divisa de São Caetano com São Paulo Daqui a pouco a gente repercute este fato Assim, um trauma Porque infelizmente o delegado, pelo que se sabe Foi tentar reagir ao assalto E pelas informações que a gente tem A arma dele não funcionou Mas daqui a pouquinho a gente fala desse assunto triste pra gente A malacada tá aí solta Suspeita-se que seja da Baixada Santista Falando em Baixada Santista Falando em Baixada Santista Um problemaço lá, né? Santos, Guarujá Com o vazamento de gás Exalado através de uma empresa lá na Baixada Santista Então tem problema ali de trânsito Lá já tem muito problema de trânsito Tem mais ainda E a subida de serra Também com problema tendo em vista a neblina Nesse momento, né? Então se você vai sair daqui a pouquinho aí Dá um tempinho Verifique as condições Vá com calma, né? É serra E tem que tomar cuidado Estrada não é brincadeira Comigo aqui Produzindo o programa Coordenando o estúdio Camilinha Camila Não gosta mais de mim Opa! Acho que não Camila Luz Coordenando o estúdio Dentro ali, ó Desta telinha aqui Em vidra assada Está a turma do escurinho E hoje com filé de grilo Rapaz! Filé de grilo Você tá mais magro aí, né rapaz? Aquela ida lá sua, né? Para Miami Acho que deu algum problema, hein? Temos também aqui hoje No lugar do afrodescendente Está o Dr. Quirino Cadê o sorrisão, Quirino? Tem que fazer que nem o Ed É isso aí Né? E J. Juninho O Ceará Está lá no fundão Todos nós aqui Sob comando do jornalista Gustavo Baena Nosso coordenador de jornalismo Gustavo, vamos brincar de boneca E diretor geral Vai Gustavo, onde estão os rapazinhos ruxos? Vai Isso aí vai dar demissão Aqui nessa bagaça Hein, né? Isso aí vai dar demissão Nessa bagaça aqui Meu amigo Tá bom? Ó, minha gente Então É isso A gente tá aqui já Retornando toda a programação Aos poucos Retornando com programas inéditos E a gente espera você aí Na TVC Para São Caetano Ou então WebTV Sãocaetano.com.br Tá jóia? Ó, deixa eu só dar uma alôzinha aqui Pessoal Que tá vendo A gente A Brenda Diz que Já vi que se esqueceram de mim Né? É, mas a gente tava vendo Viu, Brenda As suas fotos Parece bonitinha Não parece? Parece, parece E lá A gente tava vendo as fotos da Brenda Num parque aquático Aí no interior, né? Então Por isso que a gente não tava nem Mandando nenhum recadinho, né? Mas a gente adora você Tá bom? Esperamos você aqui Em breve Tá bom, Brenda? Já tá no ponto Já É, sempre tá, né? É isso aí Tá? Enquanto isso A gente tem aqui A Camilinha A Camilinha Você não gosta mais de mim Opa! Ai, meu Deus do céu Ó O Filé O Filé de Grilo Ele fez uma viagem Ele foi pra Miami, né? O pai dele Economizou as milhas E o Filé de Grilo Então foi pra Miami, né? E aí ele não conseguiu trazer nada Assim, porque o dólar muito alto E tal Aí o Filé de Grilo Falou assim Como eu sou um cara antenado Eu vou naquele lá Naquele site Compre da China E comprou E olha o que aconteceu, ó Né? Ele comprou Porque tem uns caras Que são zoiudo Não é não? Tem uns caras que são zoiudo Viu, viu, Jota? Tem uns caras que são zoiudão Não é o caso do Filé de Grilo Tem uns que são zoiudo Então o cara vai Um iPhone 6S Tá na base de 4 pau aqui É isso, né, Filé? 5 reais pra fazer caridade Não, 5 reais pra fazer caridade Não dá mais pra nada Aí, ó O iPhone Tá um iPhone 6S aí do novo, né? Que é uma maravilha Esse telefone Ele dá uns 4 pau, né? Aí o cara vai lá naquele site Compre da China E vê lá 6S por 1.200 Ele fala Nossa, só eu que vi Aí ele compra Olha o que chega na casa dele Olha o que chega, ó Né? No lugar do iPhone Chega um tijolo Um tijolo Um tijolo, né? Que susto Não estou dizendo aqui também Que o representante A representante comercial Roberta Né? É... Seja zoiuda Mas geralmente O que acontece é isso, ó Comprar de internet É assim, ó São das lojas Oficiais Das lojas oficiais Não adianta você ir Querer comprar Fala uma aí, ó Fala uma aí, doutor Quirino Daquela Ligue, ligue PowerPoint Não, é paciente no mercado livre É... Não, então O mercado livre Bom, porque o mercado livre É o seguinte Ele é um passador, né? De compras, né? Ele não é Ele hospeda Mas quando você compra Joga pra empresa Que você tá comprando, né? Então você tem que tomar Muito cuidado com isso Se você for um velhinho assim Né? Desentrosado Igual é o Savoy Pra questão de internet Né? É, né? Você não faça isso Vá, ó Lojas americanas Bahia É... Almarte Carrefour Tal, tal Essas normais aí, né? Fast Shop Tal Né? Ponto Frio Vá nessas aí Não adianta você querer ir lá No Ligue, Ligue Power Top Que você vai top, top É, né? Não adianta É, é Mais ou menos isso Aí Aí o Savoy fica tirando o barato aqui Daí as pessoas ficam bravas Bom, então a Roberta Que de 40 anos Não vou falar o sobrenome dela Ela queria fazer uma surpresa Uma surpresa aqui Para o aniversário da filha Olha Você imagina Chegando isso Para o Felipe Nossa senhora Ele ia xingar o Savoyzinho Até na última geração Para isso Ela decidiu aproveitar O preço de promoção Da Black Friday Né? Que aqui foi uma Black Fraude Para comprar um iPhone 5C No ponto frio Olha E esse aqui foi no ponto frio Hein? Mas No lugar do celular Chegou ao centro de distribuição Dos correios Da Travessa Santo Amaro Né? Aqui no centro de Santo André Um tijolo com nota fiscal Né? Então aí Aí já Ó Na verdade é assim Isso aqui ela consegue reverter No Procon Ou até Juizado de pequenas causas Porque foi uma loja Né? Que é estabelecida Tal E isso aí O cara roubou E pôs no lugar ali Um pedaço de tijolo Aí para Né? Falar que estava pesadinho E outro O iPhone 5C Não pesa igual um tijolo Né meu? Ó Esse aí é quando eu tinha Eu tinha aquele Startup Lá O primeiro Da Motorola Lembra? Né? Motorola PT50 Chamava Aí É Aí ó Toda a compra Foi realizada direto Pelo site do ponto frio Ponto frio.com Mas Lá já informava Que a entrega Seria realizada Por uma empresa Que eles contratam Né? E os caras dessa empresa Que fizeram o Trambique Né? Não faça isso É Foi aí o cara Ó Empresa aqui Eletrônicos AMKG E Será que o ponto frio Estava redirecionando? Né? A venda Isso aí Eu acho que não pode fazer Acho que a gente pode até Consultar aí Esse pessoal De defesa do consumidor Né? Para saber disso E o prazo de entrega 30 dias Para entregar um telefone Ah Ó Eu vou te falar Eu ó Por isso que Eu gosto de ir lá Pegar assim O negócio Né? Pegar lá Vocês compram? Compra pela internet? Hein? Põe aí dentro aí Do escurinho Compra aí? Você compra Doutor Você também É filé? É? E o Ceará? Ceará não Né Ceará? Isso É É Então Ó Tem que ter Tem que ter sabedoria Para comprar pela internet A gente não quer Aterrorizar ninguém Porque hoje A maioria dos serviços A gente faz pela internet Pagar as contas Pagar as contas Aquele negócio todo Só que é assim No caso aqui Está muito estranho Porque aparenta Aqui O ponto frio Estava redirecionando Para uma outra empresa A compra disso Né? Mas é assim Ó Roberta Vai no Procon aí De Santo André Que é bem atuante E eu tenho certeza Que você consegue reverter Isso aqui Tá? Ó Mas já pensou? Hein? Já pensou Você abrir Já pensou no aniversário Do Ceará Você dá um iPhone Para ele Aí chega lá Em Ceará Um tijolo desse Imagina o que o Ceará Que é um boca suja Do caramba Que ia xingar Hein? Imagina o que o Ceará Ia xingar Cara Hein? Fala a verdade Mamãe do céu Ó Minha gente Notícia triste Em São Caetano São Caetano de luto Né? Na madrugada Nós tivemos a morte De um delegado de polícia Daqui a pouco Na volta aí Do outro intervalo Do Desse intervalo Que vamos fazer Eu vou contar Essa notícia triste Aí a maioria Já sabe Mas a gente vai fazer O nosso papel Aqui de noticiar Sentindo muito 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 mesmo Vou dar alguns detalhes Aí que eu tive Algumas informações E que a malacada Me parece Que é da Baixada Santista Que está Assaltando aqui Né? Na região Do Grande ABC Principalmente E estão Caindo para a Baixada Santista Né? Cubatão Bairros Cota Aqueles bairros ali Tá? Parece que a polícia Já está bem Adiantada Na busca Desses marginais Tem uma moto Na parada Né? Uma moto Ficou no local A moto Não é Não tinha Queixa Daqui a pouquinho Eu conto para vocês Tá? Antes do intervalo Também Ó Não esqueça Em Você pode Você deve Participar Da nossa programação A TVC É o canal De São Caetano Tá? Certo? Então Você deve Participar Anote aí O nosso WhatsApp Que é o nosso Teletipo Deixa aí No seu celularzão Bacanão Tá? Uma hora Ou outra Você vai precisar Você pode mandar Para a gente Aqui Vídeos Fotos Mandar texto Ou então Mandar Uma gravação Rápida De áudio Para que a gente Fique sabendo Do que está ocorrendo Tá? Seja um cidadão Prestante E faça A sua parte Tá bom? Caso você queira Reclamar Pedir Elogiar O que você tiver aí De necessidade Ou quiser Fazer contato Conosco A gente está aqui Porque nós somos Um canal De ajuda Ao senhor A senhora Um canal De cidadania Tá bom? E você também Não, não Não estou irritado Não, estou bem Hoje eu estou bem Hoje eu estou bem Hoje eu comi Macarrão com porpetas Então hoje eu estou legal Né? É Dá um pouquinho Um pequeno probleminha Né? Porque a gente come muito O tal gordinho Come muito Mas Mas fazer o que? É da vida Tá bom? Então turma Ó Vamos fazer um intervalinho Rapidíssimo A gente já volta Ah, também vamos falar Da dengue Da dengue Ó Cuidado com o bichinho Da dengue Aí com o mosquitinho Da dengue Tá bom? Mas daqui a pouco Eu falo com você Aqui na TVC No programa Sem Limites Web TV São Caetano São Caetano .com.br Doutor Quirino Roda aí amigo Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros E se você tem mais de 18 anos Também pode ser um deles É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br O Maracanã é único O Pelourinho é único A Catedral de Brasília é única Luísa Vasconcelos é única Como você Com a biometria o seu título de eleitor terá a sua identidade digital Assim ninguém pode se passar por você na hora do voto Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital O prazo já está acabando Informe-se no TRE do seu estado TSE Justiça Eleitoral Oba! Estamos de volta aqui sem limites comigo O Marcos Savoy Toda a turma A turma do escurinho A Camilinha A Letícia A Letícia está famosa A Mãe do Davi Então é isso aí O Davi que é um menininho assim Que era bom trazer o Davi aqui para fazer o programa ao vivo É bacana O Davizinho ele interage pra caramba Sabia? É ele é foguete aquele molequinho lá É bem verdade que ele vai quebrar todas as câmeras Mas tudo bem Isso aí é tranquilinho É isso aí então Ah também tem o Francisco né Que nos auxilia aqui Muito bacana também Tá? Tudo bem turma do escurinho? Tudo jóia? Mostra aí o filé de grilo aí pra mamãe ficar feliz Como que é o nome da mamãe? Valéria Dona Valéria Ai Dona Valéria Tá aqui ó Podia tá roubando Tá assaltando Né Fazendo contravenção Mas tá aqui Tá aqui trabalhando Né Tá aqui ó Esforçado Né Não faz merda nenhuma aqui Mas é esforçado Então é isso aí Ninguém tem paciência comigo Fica na sua cabeção Né Em São Caetano Patrulha contra a dengue Recebe em média 25 queixas por dia Ô louco Criada em dezembro né Dia 22 de dezembro Para receber denúncias de focos de inceptos Como dizem as crianças né Inceptos A patrulha contra a dengue Contabilizou até sexta-feira 274 queixas Ó bacana hein O pessoal tá participando mesmo hein Considerando os dias úteis É Aí em torno de 11 dias né Úteis nós tivemos Equivale a média De 25 reclamações em média por dia Né Antes do lançamento Eram menos né Mas é que o pessoal tá se tocando Ó Parabéns a você Vem aqui Sarah Parabéns a você aí de São Caetano Viu É isso aí mesmo Tem que procurar os meios Você vê né Porque tem muita gente que Às vezes É Tem muitos que fazem por mal mesmo né Tá Pessoa não tá nem aí É arrogante e prepotente Mas tem muita gente que não Não tá sacando O perigo daquilo ali né E tem que ser alertado mesmo Então parabéns a você Morador de São Caetano Tá joia Bacana então Ó A cidade Viu aí né Os casos da doença saltarem De 22 em 2014 Né Para 341 no ano passado Tá bom Então ó Com essa época de chuva Né Aguinha fica ali né Numa tampinha E alguma coisa Ó Ai meu Eu tenho até Ó Quem Quem Pegou dengue Fala que a coisa é brava Diz que parece que passou um trator Em cima da pessoa E dói pra caramba o corpo Tá bom Então ó Procure aí É Os agentes né Da vigilância sanitária Tem um telefone aí Que é 42313938 42313938 É No site da prefeitura Tem todos os detalhes Ou então Caso você queira É Ter mais informações Você pode falar conosco aqui Na TVSC Também Tá bom Joinha Boa Então Se cuida hein Se cuida meus amigos Porque esse bichinho aí Não é fácil não hein E é assim É epidemia hein É epidemia da bagaça Tá bom Ó A notícia triste Um delegado que morava em São Caetano Foi morto na madrugada dessa quinta-feira Durante Uma suposta tentativa de assalto Né Ó O local Onde ocorreu é isso aqui ó Tá vendo aqui ó Essa aqui é É aquele É o prédio Pode voltar Quem que é que tá aí O filé O Jota ó Esse aqui É o prédio Daquele Para atletas de alto rendimento De São Caetano Na Estrada das Lágrimas Com Guido Aliberte Naquele Naquele trechinho aí ó O Jota tá Posicionando bem você aí Pra que você tenha conhecimento Onde foi Tá Onde foi Então aqui ó Humildemente né E sabendo Que o doutor Marco Barreiras É Vê a gente Que o comandante Douglas Excelente comandante Douglas Vê a gente Que o Terron também Nos acompanha aqui né Tá Trabalhando nesse momento Na companhia de polícia Aqui É Na cidade de São Caetano O Terrão que é o comandante da polícia aqui Colocar aqui né Ó Foi um horário também que É Difícil né Foi Bem na madrugada né Foi o que? Cinco horas da manhã isso aqui né Bem na madrugada mesmo Mas Colocar uma viatura aqui Viu O O O pessoal da segurança aí Colocar uma viatura E pedir Pro doutor Raposo né Pra ele estar agindo Diante Dos colegas dele Lá do Do Departamento aí Que tá investigando né Que é do DEIC Pra que esse caso seja Trincado logo né É bem verdade que a vida Do delegado não volta mais E apurar Se foi mesmo Assalto Ou Se foi Morte Encomendada Tá O terror disso aí Foi o seguinte né É que o delegado Pegou uma arma Uma pistola automática Uma arma automática Na reação A arma teria dado Uma travada né Tem alguns tipos de pistola Que ela as vezes Dá o disparo E É muito difícil isso ocorrer Mas é Imponderável né Pega O chumbo né O projétil Trava no cano Né Devido o jeito Que ele sai Então Há essa possibilidade Também da arma Ter dado essa falha Ou há possibilidade Também de no momento Assim De tensão né Que a adrenalina Sobe Ele pensar que Tava a arma Pronta pra disparar E não tava Tinha que dar o golpe Antes né Então né Tem tudo isso Ainda a ser apurado O que importa Mesmo O que a gente Sente demais É que a vida De uma pessoa Útil Para a sociedade Se foi Né E a malacada Tá aí O que eu ia Falar é que Há suspeita De que esse pessoal Aí deu linha Pra Baixada Santista Né Pra Cubatão Bairro Escota Tal né Mas tá sendo Feito aí Um pente fino Pelo que Me informaram Pelas apurações Que se tem Ou seja né Certo Você não tem Segurança Nenhuma Nenhuma Bandidagem Deitando e rolando Em qualquer lugar Né minha gente Bandidagem Deitando e rolando Em qualquer lugar Nossos sentimentos Aí a família Do delegado De polícia Tá Infelizmente Né Ele trabalhava Lá no Parque Novo Mundo Né Então Mas que tudo Seja apurado Tá bom Ó Falar em polícia Justiça Afasta agentes Da Fundação Casa De Mauá Essa decisão aqui Determinou que Seis agentes Socioeducativos Seja lá o que Isso aqui Queira dizer Fossem afastados Da unidade Fundação Casa De Mauá O motivo É a suspeita De agressões Físicas E verbais Aos menininhos Acho que falou Acho que falou É Acho que falou O agente chegou lá Assim Ô Malaco Ai 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 Né Porque é bem assim O Malaco Quando ele Quando ele tá Quando ele tá na cadeia Quando ele vai preso Né Ele vira esse bebezinho Aí ó É Ele vira isso Ele vira o bebezinho Agora Quando ele tá na rua Com um cano Igual fez aqui Contra o delegado de polícia Aí ele é o leãozão Né Aí ele é o leãozão Quando tá lá Né Com Com os dois anezinhos no braço Né Daí ele vira um bebezinho Daí ele vira um bebezinho Tá Agora Ah Nossa Mas você é a favor da agressão Eu não sou a favor da agressão Nem deles Mas nem deles contra mim Né meu Ó Só no meu Só na minha tarraqueta Vai se danar meu Né Então antes eles do que eu Vá pro inferno Certo Então afastaram aqui os caras Vai Vai ter Vai ter assim ó Vai ter sindicância Vai ter não sei o que Vai afastar os caras Aí vai lá o suplici Vai o Júlio Lancelotti Vai Toda essa cambada aí Que não tem o que fazer E que gosta de malaco Entendeu Aliás Eu desconfio Que esse pessoal Que gosta de malaco Eles gostam de dormir Com malaco também Você não acha não Né Eu acho Eu acho É É a opinião minha Que eu tenho há muito tempo isso Não é verdade Ceará Há muito tempo Tá Ó Mais um pouquinho aqui Rapidinho Pedido foi feito Pela defensoria pública Pelo ministério público O juiz da primeira vara Da cidade Concedeu Tá bom Além de Aqui das penalidades É Eram aplicadas Com confinamento No dormitório Por vários dias Retirado dos colchões E quando eles Queimam os colchões Hein E quando eles Quebram tudo Queimam o colchão Ele não tem penalidade Nenhuma É só a pessoa Que trabalha Que tem É duro né É um monte De inversões De valores Hein gente É É um monte De inversões De valores Tá bom Deixa eu só dar um recadinho Aqui pra você Ó Da sua Participação Aqui com a gente Tá Sua participação São por todos os canais Que existem aí Nas redes sociais Nós estamos E também pelo nosso Teletipo Ó O teletipo Aqui é bom Você adicionar Aí no seu Telefonão Bonitão No seu Iphone Aí né É Rapaz Ó Ô Ô Ceará Você vendeu Aquele Iphone Lá da China Aquele vendeu Né O Ceará Tinha um Iphone Da China Que era com Android O Ceará Consegue fazer milagre Ele tinha um Iphone Com Android Cara Tá bom Então ó O número tá aqui ó Você adiciona E use E abuse Teacher Aqui Da TVSC E WebTV São Caetano Tá bom Isso aí Minha gente Ó Inscrições Para a Universidade Da Terceira Idade Vão ter O seu encerramento Nesta Sexta-feira Hein Ó Os moradores Da cidade Com 50 anos Ou mais Tá bom Ó E eu poderia fazer Hein Hein Gente Hein O que vocês acham De eu fazer assim É Gostoso Lá bagaça Fazer Né E é bacana Quando o pessoal Se forma Aí né Aí é melhor ainda Ó Então 50 anos Ou mais Pode se inscrever Até esta Sexta-feira Dia 15 Para as aulas Do primeiro Semestre Da Universidade Aberta Da Terceira Idade Né E que é Ó Na faixa De grátis De grátis Tá bom Então ó Você que é Ô filé Avisa Pessoal lá Que tem mais de 50 anos Vai ficar coçando O saco lá O cara Em casa E a mulher Vai ficar na porta Lá Ficar falando Dos outros Lá Vai lá Fazer um curso Aí meu É bom pra caramba Tá Se inscreve Lá então Ó É Deixa eu ver aqui Ó No CISIS Né CISIS Estão abertos Segunda a sexta Das 8 às 17 horas Tá bom Ó Pessoal aí sabe onde se inscreve Na USCIS Dá pra se inscrever Né Camininha Na USCIS É Dá pra você fazer Eu procuro a prefeitura Liga pra prefeitura Ou então liga aqui pra gente Que a gente orienta você Nesta sexta 15 É o último dia Tá bom Por falar em último dia Ah Na próxima segunda-feira Né É Dia 18 É Começa aí ó O cadastramento Para o passe escolar Gratuito Hein Aí filé Ó Vamos nessa hein filé Né É É Vamos nessa filé Pegar lá hein São Caetano começa então Nesta segunda-feira O cadastramento Dos alunos Para a concessão Do passe escolar Gratuito Nos ônibus municipais Obviamente Da cidade de São Caetano Né Para o ano 2016 São em torno aí De 3.500 Estudantes Que já estavam Já contavam Com o benefício Em 2015 E que deverão É Efetuar o Recadastramento Tá E o restante É Os que estão entrando Agora né Pedindo agora Tem que efetuar O cadastramento Para se cadastrar 3 minutinhos Para a gente encerrar Para se cadastrar É O aluno Deve retirar O formulário No site Ixi Mas esse aqui ó Ah tá aí Tá aí Ó Camilinha Você tá rápida Hein Camila Olha Tá rápida No GC Ó o site Tá aí na É Da aviação A VIP Né É no site Da VIP Tá bom Viação Padre Eustáquio Né Não é Nostáquios É Eustáquio É VPA VPA Padre Eustáquio Ponto com Ponto BR VPA V Padre Eustáquio Tá duro de ver Aqui a bagagem Fica na sua Cabeçudo É VPA Padre Eustáquio Ponto com Ponto BR Agora acertei Tá vendo Cabeçudo Você nem bate palma Quando eu acerto Você não bate palma Cabeçudão Então é isso aí Tá bom E devolvê-lo preenchido Na rua Paranapanema 81 Bairro Nova Jerte É Das 8 Às 11h30 Do meio dia 30 às 16h Tá bom Vai lá então Passe livre Pra você E Fica na sua Cabeçudo É Eu sei Neste final de semana Tem Mutirão Né No programa Fila Zero Mutirão da Saúde No Hospital São Caetano Na rua Espírito Santo 277 Cola por lá Que sua avó Vai estar lá também Tá bom Então vai lá ó Mutirão O oitavo mutirão Da saúde Programa Fila Zero 35 médicos 20 especialidades Tô com uma dor nessa perna Será que vai ter ortopedista Né Então pode ser né Então eu vou passar lá também Com atendimentos espontâneos Sem necessidade de marcar consulta E agendamentos entre outros serviços Nesta edição A novidade será o teste rápido De HIV Triagem realizada por meio Do fluido oral Que é a saliva né E o exame fornece o resultado Até em 7 minutos Se precisar de uma injeção Você fala com o Alckmin Oitavo mutirão da saúde Tá Eu vou levar o Ceará Lá rapaz Pra fazer teste de HIV Viu Que o Ceará Tá muito Muito Peralta Né Nesse final de ano Aí o Ceará Fez umas coisas Aí meio esquisitas Viu Tá bom Então é isso aí Obrigado gente Pela audiência Pela paciência Obrigado turma do escurinho Obrigado Camilinha Tchau E aí E aí E aí E aí E aí